A cidade de Terezina, também no centro, está passando por transformações. Uma parceria público-privada pretende transformar os espaços de estacionamento em locais administrados pela iniciativa privada. Para isso, precisa de mão de obra. A Prefeitura está cadastrando os flanelinhas para que prestem esse serviço à nova empresa, que será contratada. Aqui está Clebson Lustosa para trazer informações para nós do centro da capital, do centro de Terezina. Clebson, boa tarde para você. Olá, Joelso. Mais uma vez, boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. É isso mesmo, Joelso. Essa parceria público-privada, essa PPP, para se instalar esse estacionamento rotativo aqui no centro de Terezina, ela ainda foi votada no final do ano passado, em dezembro de 2018, aprovada na Câmara de Vereadores. E a gente sabe que aqui no centro da cidade, existem muitos flanelinhas trabalhando nessa atividade de cuidar, de vigiar esses carros que estão aqui no centro. E a ideia da Prefeitura é que essa empresa que assuma esse serviço na PPP, ela possa aproveitar, de alguma forma, essas pessoas que já exercem essa atividade. A Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, a SENCASP, em novembro do ano passado, realizou um diagnóstico para ter noção de quem são essas pessoas que trabalham com essa atividade aqui no centro. E nesse diagnóstico foi constatado que 94% das pessoas que trabalham como flanelinha são homens e esses homens têm idade, em média, de 31 a 40 anos. E esse diagnóstico constatou outras informações acerca dessas pessoas. E quem pode trazer informações para a gente acerca dessas informações, como é que vai funcionar esse aproveitamento dessas pessoas para essa empresa, é a Secretária Municipal de Concessões e Parcerias, a SENCOP, a senhora Monique de Menezes. Secretária, além dessas informações desse público, que seria homens, quais outras informações a SENCASP conseguiu diagnosticar com essa pesquisa? Boa tarde. Boa tarde a todos. Uma informação muito importante se refere à escolaridade dessas pessoas. Porque nós inserimos na legislação que a empresa que ganhar a licitação do estacionamento rotativo, ela deverá prioritariamente contratar esses flanelinhas. Mas esses flanelinhas têm que ter o perfil que a empresa deseja. Então a escolaridade é muito importante. E nós identificamos que alguns deles possuem ensino médio completo, mas a grande maioria possui ensino fundamental ou não possui nenhum ensino fundamental. E aí nós vamos ter que trabalhar com algumas políticas públicas para a qualificação dessas pessoas integrada a outras secretarias, como por exemplo a Fundação Alferrais e a própria SENCASP. Já tem em média uma noção de que cursos podem ser ofertados para essas pessoas? Bom, cursos voltados, por exemplo, para a área mesmo do estacionamento rotativo, isso é um primeiro ponto, e cursos que eles mostraram que possuem interesse, como é o caso do curso de pedreiros, que muitos deles disseram que teriam interesse de mudar de área, porque muitos dizem que já estão cansados, que trabalham na rua há muito tempo, é um trabalho árduo, então nós estamos mapeando isso junto com a SENCASP e a Fundação Alferrais. Hoje já tem uma informação de uma média, hoje por exemplo, são aproximadamente 150 pessoas que trabalham como flanelinhas aqui no centro. Já tem uma noção de quantas pessoas serão necessárias para trabalhar na PPP? Não, nós não temos essa noção, porque quem vai determinar isso vai ser a empresa que será contratada, porque ela também vai se utilizar de várias tecnologias também para a cobrança do estacionamento, então isso é quem vai determinar a empresa. Nós não podemos também interferir muito na empresa, nós estamos procurando o quê? Uma questão social, no sentido de dar essa preferência, porque eles trabalham, nós temos essa sensibilidade, mas a gente tem que ter uma boa separação entre o que é a atuação da prefeitura e o que é a atuação da empresa. Nós temos uma pergunta do estúdio, Joelson, eu repasso a sua pergunta para a secretária. Bom, Clebson, é em relação a justamente essa quantidade de pessoas que vão ser contratadas. A empresa vai definir não só a quantidade, mas também o perfil das pessoas cadastradas que eles querem contratar? O Joelson pergunta, além dessa quantidade de pessoas que serão necessárias, a empresa também que será licitada, ela terá o poder de dizer qual o perfil do profissional que ela precisa? Com certeza, a empresa que tem que determinar o perfil, isso não cabe ao município. Com o perfil determinado pela empresa, nós temos o cadastro realizado pela Sencasp, e aí nós vamos passar para a empresa, olha, essas pessoas aqui se encaixam no cadastro, você, por favor, pode chamá-los para fazer um processo de seleção? Nós vamos verificar se o perfil que a empresa escolheu se adequa ao perfil das flanelinhas e, ao mesmo tempo, trabalhar outras políticas públicas para esse público. Nós temos a sensibilidade da importância que é o trabalho dessas pessoas, a importância para a vida delas, para o sustento das suas famílias, mas a gente não pode impor isso para a empresa. No diagnóstico feito pela Sencasp, foi até detectado que muitos desses flanelinhas já trabalham nessa atividade há mais de 10 anos e muitos deles também são moradores de rua. Essas outras políticas que a senhora nos refere agora, seria também para tentar ajudar essas pessoas? Com certeza, a Sencasp tem vários programas de acolhimento, então essas pessoas que moram na rua, elas podem ser acolhidas, mas elas têm que ter a vontade de ser acolhidas. Isso é muito importante, a gente tem que respeitar a vontade dessas pessoas, porque são adultos, né? Então, a gente vai ter que ver, cada grupo, o que eles desejam, né? Nós temos outra pergunta do estúdio. Eu quero entender, então, o seguinte. Digamos que a empresa não vá usar todo mundo que foi cadastrado. Aqueles que ficaram sobrando, vão ser impedidos de voltar para as ruas? Vão ser impedidos de serem flanelinhas? Digamos que a empresa não pegue todos esses flanelinhas. Aqueles que não se enquadrarem, que não forem contratados, eles serão impedidos de continuar trabalhando nessa atividade? Na rua, aqui no centro, sim. Porque aqui no centro, nós vamos ter uma concessão, uma concessão do estacionamento rotativo, que vai ser cobrado pela empresa, e uma parte dessa cobrança vai ser repassada ao município. Hoje, todo mundo paga para estacionar no centro. O estacionamento não é gratuito. Ocorre que a prefeitura, ela precisa organizar esse estacionamento com uma empresa e também arrecadar para poder reverter para o próprio centro. O objetivo maior dessa política é revitalizar o centro, revitalizar economicamente e socialmente também. A senhora nos explicava a questão de revitalizar. Hoje é constatado que existe uma dificuldade das pessoas que vêm para o centro encontrar um local para estacionar. Muitas pessoas deixam o carro aqui de manhã e só pegam no final do dia e isso gera um grande transtorno para quem precisa vir para o centro. Exatamente. O objetivo do estacionamento rotativo é acabar com isso. Porque a pessoa só vai poder ficar estacionada durante até duas horas em cada vaga. Então, nesse sentido, uma pessoa fica duas horas, tem que sair, outra pessoa pode entrar. Se hoje nós formos ao shopping e perguntarmos se você gostaria de ir ao centro comprar alguma coisa, a pessoa pode dizer assim, gostaria, mas eu tenho onde estacionar meu carro lá, se eu quiser estacionar? Não, porque hoje o estacionamento no centro é usado muito por funcionários. Seja da administração pública, seja da iniciativa privada também. Os próprios funcionários dos lojistas também usam o estacionamento para ficar o dia inteiro. E a população não consegue vir ao centro para comprar e nem para resolver problemas, como no cartório ou em órgãos públicos. Secretária, a senhora acredita que ainda em 2019 a PPP já deve entrar em funcionamento? Com certeza, porque nós já estamos na fase interna da licitação. A licitação, ela agora foi aberta o processo pela Estrans, vai ser enviada para a Procuradoria Geral do município. Então, acredito que será socializado para a sociedade o edital com os estudos que nós realizamos em 2018 a partir de fevereiro. Ok, secretária. Eu queria agradecer pelas informações. A Monique Menezes, secretária municipal de concessões e parcerias, trazendo mais detalhes sobre essa parceria pública-privada, Joelson, que deve entrar em funcionamento ainda em 2019 aqui no centro da cidade, tentando de certa forma dar um fim a essa dor de cabeça que o teresinense muitas vezes sente quando precisa vir para o centro e acaba não encontrando vaga. Eu volto com você.